Fala galera, beleza? Douglas Oliveira e esse é o canal Berro do Boi Pessoal, boiadeiros É o seguinte, estamos aqui hoje no arrendamento Vou dar um rodeio nas nuvilhas Do semi-confinamento e vou dar um rodeio Nas nuvilhas que eu comprei Semana passada, então vai acompanhando o vídeo aí Que o vídeo de hoje está bem legal, está bem interessante E aí vocês vão reparar As nuvilhas do semi-confinamento, aí você me diz No comentário aí se ganharam peso ou não, beleza? Se você não viu ainda As nuvilhas quando entrou no semi-confinamento Vou deixar no final do vídeo aqui um card Para vocês darem uma olhada no vídeo quando elas entraram no semi-confinamento Lembrando que essas nuvilhas que estão aqui no semi-confinamento Elas estão em um energético de 0,3% Então vamos dar um rodeio lá e já mostro para vocês Aí pessoal, aqui ó Esse lote aqui é as nuvilhas do semi-confinamento Do outro lado da cerca Do outro lado do corredor, que está correndo as nuvilhas lá É as nuvilhas que eu comprei semana passada Tá? Então vamos olhar primeiro aqui As nuvilhas do semi-confinamento Para depois a gente ir lá para outro pasto e ver as nuvilhas Que eu comprei Semana passada, beleza? Vamos dar uma olhadinha nas nuvilhas do semi-confinamento Ver como é que está, se está ganhando peso Não vou levar para o Raul hoje ainda Porque não faz 30 dias Então a percepção de ganho de peso Pode ser até pouca Porque acho que tem 25 dias só Que elas começaram o semi-confinamento Mas vamos dar uma olhadinha nelas aqui Para ver como é que elas estão Ver se tem algum gado bichado Vamos acompanhar aqui Essa angus ficou para trás Daquele lote de angus que eu tinha Ficou uma angus para trás Porque ela não para cerca nenhuma Então dessa vez ela resolveu parar aqui no semi-confinamento Mas ela é daquele lote De angus que eu tinha E ela ficou para trás, tá beleza? Mas olha o gado Olha a nuvilha ali Estava tudo maiada Tudo descansando Parece que ganhou uma carninha Vamos dar uma olhada mais de perto Mas as nuvilhas estão aqui Nesse piquete aqui Esse piquete é um piquete de 10 alqueiro Aqui a gente fala alqueiro O alqueiro aqui nosso aqui É o equivalente a 4,84 hectare O pessoal pergunta Então a medida internacional é o hectare Mas aqui a gente fala alqueiro E um alqueiro aqui é 4,84 hectare Beleza? Olha as nuvilhas Barriguinha cheia Não comeram o energético ainda hoje Porque nós estamos dando energético Apenas no final da tarde Então nós estamos agora de manhã ainda Agora é 8 horas da manhã Mas estão tudo maiadinho aqui A gente está fornecendo o energético Após 4, 5 horas da tarde Todo santo dia O energético e a ração Você tem que colocar todo dia Eu estou colocando 1 kg por cabeça dia Então Aqui é um lote de 51 no vilha No semi-confinamento Então estou colocando 51, 52 kg De ração do coxo por dia Olha como é que essa baixinha está gorda Só não tem tamanho Mas isso é pesado Então nesse lote aqui Do semi-confinamento Tem 1, 2, 3, 4 5 no vilha cruzada O resto é tudo nelore boa Que dá para a matriz Essa aqui é uma cruzada Vou chegar mais perto da outra ali Ali ele tem uma deitada ali A outra ali 3, 4, 5 Tem uma angus E o resto é tudo nelore Hein? Hein? Oh, nelore boa Hein? 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 Olha que novilha boa Boa, mas boa de verdade Essa novilha aqui já dá umas 12 arroba Essa do chifrinha aí Novilha boa de frente Boa de traseira Hein? 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 Essas novilhas nelore aqui Tudo serve para matriz Viu? São muito boas de genética Não é um gado P.O. Mas é um gado melhorado Né? Dá tranquilamente Para fazer matriz dela Olha que novilha boa Boa de barbela Boa de traseira Hein? Hein? Aqui é o restinho do gado cruzado Então são Sete gadinhos cruzados O resto todo nelore Hein? 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 E aí Vocês acharam Olha a traseira Essa novilha Como é que está gorda Vocês acharam que ganharam peso ou não? Fala para mim aí Deixa no comentário aí Elas entraram Está anotado na planilha Se eu não me engano Com 10.8 arroba Tá? Mas está no vídeo também Vou deixar o vídeo no final O vídeo delas entrando Mostrando o peso para vocês Mas elas Se eu não me engano Elas entraram com 10.8 arroba Algo desse tipo Tá? E aí Quero ver se eu consigo ganhar Pelo menos uma arroba Uma arroba Uma arroba 1.2 por mês Né? Então o objetivo De essas novilhas É matar elas Vou vender elas para matriz Com 12 arroba e meia 13 arroba Né? Agora vai começar O período mais seco Né? Está fazendo frio aqui E aí já está começando A secar o capim Ô preguiçosa Então A partir do Da próxima semana Eu vou trocar A dieta dela Não vai ficar mais energética Eu já vou passar Para uma ração De 1% Do peso vivo O que é uma ração De 1%? Uma ração De 1% Do peso vivo Nada mais é Que a novilha Que a novilha Vai comer 1% Do seu peso Vivo Né? Então a novilha De 300 quilos Ela vai comer 3 quilos De ração Por dia Tá? Então é isso Que a gente faz Quando começa a seca Aqui Eu venho com o energético Nas águas E na seca A hora que o capim Começa a amarelar Você pode ver Que já está amarelando Ressecando Aí você tem que aumentar O nível de energia O nível de proteína Da dieta dos animais Para eles continuarem Ganhando peso Mas aparentemente Estão boas Ganharam um pezinho já Né? A gente só vai saber mesmo O real peso Que elas ganharam Depois que elas foram Para a balança Então vamos Dar um rodeio aqui E ver Como é que está Esse gado Ó Aparentemente Estão todas boas Não tem nenhum gado bichado Né? Então é isso aí Agora Do outro lado ali Da cerca Deixa eu mostrar Para vocês Desse lado Da cerca aqui Ó Onde as nuvens Estão cheirando Esse aqui é o lote Daquelas nuvilhas Que eu comprei Semana passada Esse lote aqui São 49 nuvilhas Né? As nuvilhas Pesadas também Uma média de Eu não pesei Mas no olho Eu achava Que eu acho Que dá uma mesa De 10 arroba e meia Para 11 Né? E eu comprei elas Para quê? Por que eu comprei Mais gerada? Porque eu quero Abater elas No auge da seca Né? Quero fazer um dinheiro Com elas A esperança É que no auge da seca A rouba melhore Né? Então a gente vai Planejando Para ganhar um dinheiro Na seca Beleza? Vou passar ali Agora para o outro lado E vou Acabar de juntar O gado das nuvilhas Do outro lote Ali Para dar um rodeio Também Mas ó Dá uma olhadinha Nas nuvilhas Do semi-confinamento Lembrando que está Na energia de 0,3 Tá? Aqui ó Como vocês percebem Aqui ó Aqui é uma É um consórcio De braquiara Com Dictioneira Né? Então onde a Braquiara não consegue Vedar A dictioneira Vem vedando Então o pasto Aqui ainda está bom Diferente daquele Onde está o lote Da outras nuvilhas Lá o pasto Já secou bem Né? Mas aqui o pasto Está bom Então as nuvilhas Dessas aqui saindo Elas As de lá Entra para o semi-confinamento Essa é a estratégia Que eu quero usar Com a Com esse pasto Então Quanto melhor Mais rápido Ganhar peso Essas nuvilhas aqui Mais cedras vão embora Ou para o figoífico Ou para Outro pecuarista Fazer a matriz dela Beleza? Mas o gado está aí ó Boa Mas boa de verdade Né? Eu acho que já está dando Umas onze arroba Né? Não sei Tem que pesar para ver Né? Então a gente vai ver Semana que vem Ou a outra Eu vou mudar O A estratégia Nutricional Vou entrar com Uma ração de um por cento E aí eu vou levar Esse gado no corral E pesar Por quê? Porque eu tenho que saber Quantos que eu estou dando De peso Para me oferecer A quantidade ideal De ração para elas Tá? Agora me diz aí Nos comentários O que você achou das onvilhas Ganhou peso ou não? Galera Então essa é a estratégia Que eu vou usar Se você gostou do vídeo Curta, compartilha Se inscreva no canal E fica de olho aí Que nas próximas semanas Vai ter mais vídeo Como esse Beleza? Agora eu vou dar um rodeio No outro gado ali E filmo para vocês também Valeu galera Um forte abraço Até mais E valeu Tchau Tchau Tchau